Virada de jogo, quando tudo parece perdido, mas não está, o Brasil não está perdido. Nós iremos virar esse jogo. Talvez você esteja aqui muito triste, desanimado, como aquela pesquisa disse, que 61% da população brasileira está desanimada com o governo Lula, ou seja, está triste, está preocupada, está vendo problemas em todos os lados. E eu escuto muito isso. Fábio, o negócio está muito ruim, está muito difícil, fica por aí mesmo, não venha para cá, me arruma maneira de sair daqui. Existe um desespero, existe um medo, existe um desânimo na população brasileira. Mas eu estava conversando com um amigo meu falando, mas espera aí, eu entendo tudo isso, mas você poderia dizer para a gente que tudo isso que está acontecendo não era previsto? Te pegou de surpresa? É o que eu vim falando. As pessoas que têm seguido o nosso canal, as pessoas que realmente despertaram, o pessoal que é o pessoal conservador, o pessoal de direita, nós sabíamos que tudo que está acontecendo iria acontecer. E às vezes, para as coisas melhorar, infelizmente, isso não é meu desejo, mas infelizmente para as coisas melhorar tem que piorar. Existem pessoas que só conseguem ver quando a água bate no bumbum. Se não, não conseguem ver. Existe um ditado que diz que nós temos que aprender com os nossos erros. Existe um ditado. A gente tem que aprender. Errar é humano, mas você tem que aprender com os seus erros. Eu digo que nós podemos aprender com o erro dos outros. Eu não preciso cometer o erro para aprender. É só observar o erro na vida dos outros e eu não preciso fazer, porque se ele se estrepou, eu também vou me estrepar. Então, é fato de que nós temos vários problemas, mas também é fato de que somente com as coisas piorando, essa galera da direita limpinha, esse pessoal de nojinho estético, vão abrir os olhos e entender tudo aquilo que a gente vem falando há muito tempo. E eu já começo a ver isso. Já começo a ver a grande mídia nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, criticar o Lula de formas que nós não tínhamos quatro anos, cinco anos. A gente nunca viu isso. Eu vou mostrar para você algumas críticas aqui que aconteceu essa semana e semana passada, que você olha e fala assim, caramba, eu nunca tinha visto nos últimos cinco anos uma crítica dessa ao Lula. Então, a gente vai mostrar isso para você. E você entenderá que ainda que você está passando por muita dificuldade agora, você está desanimado, o jogo vai virar e você conseguirá mudar o resultado. Mas o que a gente falou na live de ontem, não é algo premeditado. Não é cruzar os braços e achar que tudo vai mudar. Não é assim. Nós temos que fazer a nossa parte como você está fazendo. Como você. Mas sem desanimar. Entendeu? Porque o que está acontecendo já era o esperado. E piorar é o caminho. Vai ter que piorar, infelizmente, para que mais pessoas abram os olhos. Galera, meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito, dê uma força para a gente aí. Inscreva-se no canal. Dá o seu joinha. Nós acreditamos na virada do jogo. Nós acreditamos que esse jogo vai virar e iremos vencer. A sua situação vai mudar. A sua vida vai melhorar. Você verá uma vitória. E nós, daqui a quatro anos, iremos rir de tudo isso que aconteceu. Com a virada que vai acontecer. Então, esse é o que a gente acredita. Ah, Fábio, eu não acredito. Eu já desisti. Então, talvez não seja para você esse canal. Esse canal é para aqueles que acreditam. Que aqueles que ainda sabem que se a gente lutar, nós iremos vencer essa batalha. Então, inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Cara, compartilhe esse vídeo com esse amigo seu que já está desanimado. Compartilhe com o amigo seu que está sem esperança. Já não tem mais esperança. Já não quer mais ouvir nada. Já desistiu. Chegue. Alcance essa pessoa com esse vídeo. Para que a gente venha resgatar essas pessoas. E mostrar para eles que esse reviravolta é possível. E acredito eu que vai acontecer. Porque nós vamos lutar para isso. Dá o seu joinha. A nossa meta é chegar a 10 mil joinhas. Ajuda a gente a chegar a 10 mil joinhas. Vou começar com isso aqui. Só para você prestar atenção. Vamos começar aqui com isso aqui. E diz para mim quanto tempo tem que você não ver algo assim. Vamos lá. Essa ideia da indicação do Flávio Dino é uma avacalhação, né? Vamos falar, claro. É a primeira vez na história... Peraí, peraí. A Globo. Peraí, Fábio. A Globo. Dizendo que essa ideia do Lula escolher o Flávio Dino para o STF é uma avacalhação? É isso? A Globo começa a despertar e ver aquilo que nós já vínhamos falando há muito tempo? Olha, a Globo, hein? Inacreditável, não é? Mas a Globo está dizendo que a escolha do Lula... O Lula escolheu o Dino é uma avacalhação. Cara, esse governo é uma avacalhação. Esse governo é uma piada. Esse governo, infelizmente, se a mídia fosse neutra, se a mídia fosse mídia e simplesmente mostrasse o que está acontecendo, a população brasileira toda já teria despertado. Você despertou, mas a direita limpinha, o pessoal do nojinho estético, eles ainda dormem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que um político, Flávio Dino um dia foi juiz, mas isso aí faz parte da biografia oculta dele. Flávio Dino é um político. Ele fez toda uma carreira de liderança política. É a primeira vez que um político é indicado, ou será indicado nessa hipótese, para o Supremo Tribunal Federal. A Constituição, eu sei que está fora da... Primeira vez que vai colocar um político na Suprema Corte. Cara, é assim, você vê a Globo falando o que a gente fala. Porque nós falávamos isso durante as eleições. E nas eleições, eles falaram que era mentira de que Lula não iria escolher o Zanin. Eles diziam que era mentira, que Lula não vai nada pensar no Flávio Dino. E agora a própria Globo já chega ao ponto de acreditar que sim. Olha, é uma especulação, mas já estão se falando sobre a escolha do Flávio Dino para a Suprema Corte. Um político. Um político. Isso é muito sério. Falar em lei, Constituição e tal. Mas a Constituição fala que o requisito para a indicação de um ministro do Supremo é o notável saber jurídico. Estou citando entre aspas. Flávio Dino não tem isso. Ele pode ter outras qualidades políticas, etc. Um dia ele foi juiz. Mas ele é um político. Globo. Então, é uma avacalhação. A avacalhação. Essa ideia. E tende a abrir caminho para uma avacalhação completa. Vacalhação completa. E indicações do Supremo. Indicações do Supremo. Porque está cheio de políticos que têm um diploma de advogado. Cara, isso aqui é tipo assim... Fábio, eu não estou acreditando que a Globo está dizendo que o governo Lula é a avacalhação. Como nós falamos que o Estadão disse que o governo Lula é autoritário. O UOL dizendo que o governo Lula está rasgando a Constituição. Ou seja, olha tudo como as coisas... Mas ainda, infelizmente, tem que piorar mais. Porque eles ainda estão no nível primário. Eles estão no nível que nós aqui sabemos mais do que eles. Nós falamos, mostramos mais... Eles estão agora no comecinho dos problemas que nós avisávamos. Eles só estão na pontinha, naquela cereja do bolo. Quando eles chegarem no bolo todo... Aí, meu amigo, vai ser todo dia falando as verdades do Lula. Que um dia foram juízes, foram promotores, etc. Mas são políticos. E que, a partir desse precedente, passam a poder ser indicados normalmente para o Supremo Tribunal Federal. Me parece que as indicações de Lula, a começar por Zanin, que não tem nenhum notável saber jurídico, é o advogado pessoal dele. E agora, se for o caso da indicação de Flávio Dino, tendem a tornar letra morta o que está escrito na Constituição. Eu acho isso grave, mas eu acho que eu não devo ser a única pessoa no país que acha isso grave. Você acha... Quem é que concorda com ele? Porque ele falou, talvez eu seja a única pessoa... Eu acho que eu não sou a única pessoa no país que acha que isso é grave. Que acha que isso é grave. Uma avacalhação do nosso sistema jurídico. Quem é que concorda com ele? E você diz, olha, escolher o Zanin e escolher o Dino é uma avacalhação. E como eu falei para você, pessoal, não confunda. Eu não sou pró-Zanin. Eu concordo que o Zanin nunca deveria ter sido escolhido para a Suprema Corte. Porque não tem um notável saber jurídico. Mas, o que a gente tem que entender é que o Zanin não é ideológico. Já o Flávio Dino é político, é ideológico, é do Partido Comunista. E o que acontece? Era, né? Era ex-comunista. Não tem negócio de ex-comunista. E o que acontece? O que acontece é que essas pessoas, como, por exemplo, o Flávio Dino, como ministro da Justiça, o que ele faz? Ele faz política para o Lula. Quando o Lula disse que o Putin não seria preso no Brasil, o Flávio Dino deveria dizer que Lula erra em dizer isso. Mas não. O Flávio Dino vai e diz que nós temos que reaver esse tribunal internacional. Ou seja, ele está fazendo campanha para se tornar o ministro da Suprema Corte. Dizendo que não está fazendo campanha. Mas me diz, quando é que foi que o Flávio Dino foi contra as decisões do Lula? Nenhuma vez. O próprio Estadão disse, no Estadão, Estadão, que o Flávio Dino está usando, o governo Lula está usando o Flávio Dino e a polícia para caçar, para caçar seus inimigos. Quer dizer, o Ministério da Verdade, polícia, tudo sendo usado para caçar seus inimigos. Então, a gente tem que botar o pé no chão e entender o que está acontecendo. Olha só o que esses jornalistas falaram aqui e também vê se você concorda com eles. Olha isso aqui. Não sei se aconteceu isso com vocês nos grupos, mas até uns anos atrás a gente, o jornalista, sempre tinha alguém, aquele amigo no grupo, que ele uma hora falava assim, e você, que aí polarizavam dois ou três ali, com duas opiniões, e a gente jornalista era utilizado como, para tirar dúvida, você que é jornalista, que trabalha, sei lá, no teu veículo, no Estadão, no meu caso, fala aqui qual que é a verdade. Acabou. A nossa opinião não interessa. Não, a gente, na verdade, é a opinião negativa. Está entendendo, pessoal? Está entendendo? Antigamente, eu lembro que, quando eu era moleque, as pessoas, quando viam alguma notícia, alguma notícia era falada, as pessoas esperavam até o Jornal das Oito, o Jornal Nacional, para que eles confirmassem se era verdade. A confirmação da verdade era o Jornal das Oito. A confirmação da verdade eram os jornalistas. Mas hoje, os jornalistas sabem que o povo, mesmo tendo amigos jornalista, eles se recusam a perguntar ao jornalista, porque o jornalista que antes era visto como alguém que tinha a notícia, hoje o jornalista é visto como alguém que tem uma notícia biased, viés, tem uma notícia distorcida, tem uma notícia de torcedor de futebol. Esse que é o problema. Repito aqui, olha só o que ele fala aqui. Vamos voltar aqui. O que ele está falando. Olha só, olha só. Acabou. Acabou. A nossa opinião não interessa. A gente, na verdade, é opinião negativa. Você tem preço? Vale menos porque você é jornalista. Aquele carinha ali que eu recuso falar o nome dele, esse carinha aqui, esse carinha aqui, vocês sabem quem é? Ele é o cara que escreveu livros contra o Lula. Livros assim que você... Ah, pô, bacana o livro, parabéns. Hoje, o cara é pro Lula. Então, por exemplo, como que a população brasileira vai acreditar e elogiar essa profissão quando um cara que escreveu livros mostrando a corrupção, mostrando a sacanagem, mostrando tudo aquilo que tinha de errado no governo Lula, e agora o cara apoia o Lula. Quer dizer, o cara pensa... Eu não sei se vocês já viram aquele filme do Men in Black. Eles têm um negocinho que faziam um flash e as pessoas esqueciam tudo o que aconteceu. Já viu? Que eles faziam, brigavam, 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 depois brigavam, puf, faziam um flash e tudo o que aconteceu naquele momento atrás ficava apagado na memória da pessoa. Então, ele pensa que o povo brasileiro, a memória apagou. Não. É por isso que eles têm razão. A população já não quer mais ouvi-los. Por quê? Porque viram que eles só estão falando o que eles querem dizer e não propagando a notícia de verdade. Aí, a grande mídia começa a despertar e entender que não está funcionando mais tentar enganar as pessoas. Vamos começar a falar a verdade? Agora, eles começam a ir para cima do Lula. E aí, as pessoas começam a entender. Vamos lá. Olha, eu sou jornalista... Volta para ele ouvir de novo. Negativo, né? Negativo. Vale menos porque você é jornalista. Vale menos porque você é jornalista. Sou jornalista de política há muitos anos. Então, um grupo de amigos assim... Política? Ninguém quer saber minha opinião. Não entendo nada. Na verdade... Não entendo nada. Ninguém quer saber mais minha opinião. Eu não entendo mais nada. Na verdade, quando eles sabem que você é jornalista, eles não querem a sua opinião. Exatamente. Então, é o que a gente está falando. Virada do jogo. Quando tudo parece perdido, mas não está. Então, quando o negócio começa a ficar muito, 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 muito ruim, é quando as pessoas começam a abrir os olhos. Eu sei que é difícil a gente falar isso. Eu sei que muitas pessoas estão tacando terror. Mas, infelizmente, pessoal, precisamos chegar a esse nível para que as pessoas comecem a ver. Senão, ninguém vai ver. Infelizmente. Não é a gente torcendo para o caos. É a gente sabe. A gente sabe. Eu sei. Você sabe que o Lula vai criar um caos. E é questão de tempo para esse caos chegar à vida dessa pessoa que fez o L. É questão de tempo. E essa pessoa verá isso. Vamos lá. Vamos ver agora o que a mídia está falando do Lula. Vamos lá. Olha. CNN. Sem citar a Rússia, Lula critica sanções e diz que guerra na Ucrânia escancara incapacidade da ONU. Ou seja, o Lula vem nos Estados Unidos e bate na cara do Biden. Aí, depois, vai querer falar com o Biden que ele é amiguinho do Biden. É aquela coisa que eu falei na live de ontem. O Lula é aquela pessoa que tem dois deuses. Ele tem o comunismo como o deus dele. O deus verdadeiro dele é o comunismo. E o globalismo. Então, ele quer andar nos dois. E a própria Bíblia já fala sobre isso. Não tem como você servir a dois. Não tem. Não tem como. Então, isso aqui é questão de tempo para que a gente vire esse jogo. Vamos lá. Olha o que a mídia falou essa semana. Qual foi a última vez, pessoal, que você viu a mídia? Porque eu quero fazer uma pergunta honesta para vocês. Honesta, tá? Honesta. Vamos lá. Quanto tempo faz que você... Pode ser melhor a pergunta. Você tem visto agora a mídia começar a criticar o Lula? Você tem visto que a mídia, nesse momento, começa a criticar o Lula? Algo que antes você não via. Agora você fica até surpreso de ver a cara Rede Globo dizendo que esse governo estava acalhado? Então, diz para mim. Se você ver que agora estão começando a criticar, não está ainda no nível que a gente quer. Porque o Lula faz tanta cagada e eles criticam só partes. Saiu essa semana mesmo? Ontem, que o Lula, no seu cartão corporativo, gastou mais do que os outros presidentes antes dele. Cadê o pessoal? Ah, mas é que o Lula gastou com amor. O Lula já foi até o sul do Brasil? A grande mídia não falou. Então, falta muito ainda. Mas, já está melhorando. Quem concorda, vá no comentário e fala sobre isso. Sim, Fábio, olha. Estou começando a ver a mídia criticando mais. Ainda não está no nível total. Porque ainda tem que piorar ainda. Vamos lá. Olha, Estadão, governo Lula usa a procuradoria da verdade contra inimigos. Cara, eu não sei falar essa palavra. Procuradoria. Tem uma dificuldade, rapaz. Governo Lula usa a procuradoria da verdade contra os seus inimigos. Olha, o Estadão falando isso. Vamos olhar. Olha o que a mídia falou essa semana. Vamos lá. Bússola institucional avariada. Então, a bússola institucional. Então, aqui foi uma matéria que nós fizemos uma live sobre isso. Então, o sistema... Uma bússola. O que é a bússola? A bússola é aquilo que te dá direção. Então, ele diz que a direção está avaliada. Ou seja, o governo Lula está avaliado. Que nós... Eles, a mídia, atacou o Bolsonaro durante tanto tempo. Porque era o medo do golpe. Era o antidemocrático. E agora o Lula está sendo um governo autoritário. Então, eles estão dizendo que a liderança, a bússola que deveria guiar, está avariada. Olha, há um clima de permissibilidade institucional. Executivo Federal e setores judiciários sentem-se autorizados a atuar como bem-entenderem. Indiferentes à Constituição. É preciso reagir. Quando é que você viu, nos últimos dias, a mídia dizer, é preciso reagir? Então, a mídia começa a reagir. A mídia começa a reagir. É isso que eu estou vendo. Mas é o começo. Infelizmente, tem que piorar. E essa piora já é esperada por todos nós. O governo, ele teve um crescimento medíocre. Porque parte disso é que ele herdou um governo abençoado do Bolsonaro. Por isso que eu bati no pé para vocês e falaram, não vai virar Venezuela nem Argentina. Porque ele herdou um governo abençoado. Agora vai ser um crescimento medíocre. Agora a mídia dizendo que a gente tem que reagir. A mídia tem que reagir. Nós estamos reagindo. A mídia tem que reagir. E a mídia começa a reagir. Olha aí. Pesquisa aponta Donald Trump à frente de Biden na corrida presidencial. Olha o medo. Olha o desespero deles em saber que Trump está na frente. E Trump vai acabar ganhando essas eleições. E isso será uma onda gigantesca para a direita. Na Argentina, tudo indica que a direita pode voltar ao poder. Olha a direita voltando. Olha a virada de jogo. Globo diz que Lula erra grosseiramente na economia. A pós-entrevista na Globo. Lula finge recuar. Mente e erra de ponta a ponta. Olha a matéria grande dizendo que o Lula finge recuar. Mente e erra de ponta a ponta. Vamos lá. Vamos lá. Lula erra ao dizer de 700... Aqui o jornal Gazeta sempre vai falar a verdade. Mas aqui ele mostra quando o Lula falou que ela mentira em 700 milhões. Lula erra dizer que o juro é de 2%. Lula erra no improviso e cria tensões para governo. Olha só. O Lula erra. Apesar das críticas ao sigilo de Bolsonaro, a falta de transparência é uma das marcas do Lula 3. As três críticas de Lula aos Estados Unidos antes do encontro com o Biden. Antes do encontro com o Biden, o Lula já deu porrada no Biden. Mas aí tem gente dizendo que Lula é globalista. Não. Lula é comunista. Tem dois deuses. Vamos lá. Lula já defendeu fortalecimento do Tribunal Penal Internacional que disse agora desconhecer. Ele disse no Reuters que Putin não vai ser preso. Ou seja, olha a mídia em espanhol, a mídia em português. Toda a mídia está para cima do Lula. Mostrando para vocês tudo isso. Então tá, galera. Deus abençoe todos vocês. Mais 22 minutos, vamos acreditar nessa virada. Vamos entender que as coisas, infelizmente, ainda vai piorar. Mas as nossas expectativas sempre foram essa. Que com o governo Lula, as coisas iriam piorar. Então tem que piorar para melhorar. Mas a sua vida vai mudar. Nós daremos uma vitória. Uma virada de jogo está por vir. Deus abençoe todos vocês. Te vejo no vídeo mais tarde. Vamos ver.